Elvis Presley foi nascido em Memphis nos Estados Unidos ele que é considerado por muitos o rei do rock mas para além do rock ele também cantou baladas como esta que vamos ouvir em seguida para além de cantor ele era também compositor e fez inúmeros filmes na sua breve carreira pois acabou por falecer ainda bastante novo Only you can make the darkness bright Only you and you alone Can thrill me like you do And to fill my heart with love For only you Only you Can you make this change in me For what's true You are my destiny When you hold my hand I understand I understand The magic that you do You're my dream come true My one and only you Only you Only you can make this change in me Only you can make this change in me When you hold my hand When you hold my hand When you hold my hand I understand I understand When you hold my hand The magic that you do You're my dream come true My one and only you Miguel Gelardo foi um cantor, compositor e também ator espanhol Que teve grande sucesso tendo morrido com cerca de 55 anos Ele sempre fez canções românticas E aqui vamos ouvir mais uma balada romântica cantada por ele Opa Fui Tu gran amor Tu eco, tu voz Tu amanecer El compañero de tu ayer De mim, minha alma e minha casa, minha juventude, minha soledade, ame teu corpo, tua sonrisa, teus defeitos, teus caricias, e agora outro ocupa meu lugar, outro duerme junto a ti, ele se leva o que amé, sem pensar que meu caminho se acabava, que sem ti não valgo nada, agora outro ocupa meu lugar, outro calmará tu ser, é difícil olvidar, compreender que ayer te tuve entre mis manos, e agora és de meu irmão e quero huir, quero chorar, quedar-me aqui, echar a andar, romper-lo todo e empezar, adiós, te digo adiós, e sem voltar a vista atrás, me iré despacio na mañana, com a vida destrozada, Mientras outro ocupa meu lugar, outro duerme junto a ti, ele se leva o que amé, sem pensar, sem pensar, que meu caminho se acabava, que sem ti não valgo nada, agora, outro ocupa meu lugar, outro calmará tu ser, é difícil olvidar, compreender que ayer te tuve entre mis manos, e agora és de meu irmão, ele se leva o que amé, sem pensar, que meu caminho se acabava, que sem ti não valgo nada, Daniel Dibertá é uma peruana mexicana, uma cantora peruana mexicana, que é embaixadora da paz pela ONU, já vendeu mais de 200 milhões de discos, portanto, um caso impressionante de popularidade, ele já fez concertos em França e Itália, em Espanha, aqui em Portugal, na Bélgica, na Alemanha, na Suíça, Holanda, Inglaterra, Marrocos, Angola, Senegal, Estados Unidos, Peru, Equador, Porto Rico, República Dominicana, Honduras, Uruguai, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador, Argentina, Brasil, e claro, no México, impressionante, portanto, o número de concertos que ela já fez, e o número de discos. Encontrado en tu amor, la fe perdida, e agora, tiene mi vida, una razón, eu não sei, se foi o embrujo de tus ojos, quem lhe digo a tus labios, rômenle, coração. Eu sei que nos mil besos que te darou en la boca, se me foi o coração, e dicen que é pecado querer como te quero, quizá tengan razón. Pero que há de importarme, todo lo que me digan, si no te debo olvidar, que si es pecado amarte, yo seguiré pecando, porque lo he de negar. Te de seguir amando, te de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas, el corazón que embresas, yo te dejé en la boca. Pero que há de importarme, todo lo que me digan, si no te debo olvidar, que si no te debo olvidar, si es pecado amarte, yo seguiré pecando, porque lo he de negar. Te de seguir amando, te de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas, el corazón que embresas, yo te dejé en la boca. Te de seguir amando. Te de seguir amando. Obrigado.